da 20ª legislatura. A presidência solicita que os senhores e as senhoras deputadas façam o registro biométrico terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando a presença se foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar, proposições da comissão. Requerimento número 2.544, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede, pedido de providências para implementação do município de Bernardo Valadares, de contratação de geração termoelétrica, movida a gás, na modalidade leilhão de reserva, de capacidade referida nos artigos 3º... 3º A da Lei Federal nº 10.848, de 2004, no montante de 2 giga na região sudeste, dos quais 1.250 mega área de influência da Superintendência de Desenvolvimento Nordeste, Sudene, que não possui, portanto, suprimento de gás natural na data da publicação da Lei Federal nº 14.132, de 2021. Autor, deputado Enes Cândido. Em votação, os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Queria, inicialmente, agradecer mais uma vez o deputado Leleco, com a sua presença honrosa, nosso também amigo Ricardo Campos, nosso vice-presidente Binda Ambulância e nosso grande prefeito, deputado Ricardo Alvarenga. Requerimentos da comissão, requerimento do deputado Binda Ambulância, sobre a mesa, requerimento do deputado Binda Ambulância. O senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que se subscreve, requer, a vossa lenda nos termos do artigo 103.3, é do regimento interno, seja encaminhada à diretoria da Vale, S.A., em Belo Horizonte, pedir informações para solicitar que sejam enviados os alvarás de funcionamento de todas as minas unidades da Vale, em Minas Gerais, na região de Itabirito, Ouro Preto e Mariana. B. Solicitar que sejam enviados os AVCBs, autodivistoria do Coro Bombeiro, de todas as minas unidades da Vale, em Minas Gerais, na região de Itabirito, Ouro Preto e Mariana. Se solicitar ainda em especial que seja informada a situação sobre o desassoramento de Lagoa Codornas, situada em Nova Lima, às margens do trecho desviado da BR-356. Em discussão ou requerimento. Presidente, deputado Adriano Alvarenga, Gabin da Ambulância, Ricardo Campos, nosso Gil Pereira. Nós, eu como membro também da comissão especial aqui da Assembleia Legislativa, que está tratando ainda do crime da Vale, BHP, Billiton, e é bom lembrar, a BHP foi assumida como ré lá na Inglaterra e levou a Vale junto, para demonstrar que é uma relação umbilicalmente ligada dessas mineradoras que causaram crimes graves desde a bacia do Rio Doce e a bacia do São Francisco. Nós criamos, junto com a relatoria, subrelatoria das barragens, cujo relator é o padre João, uma série de visitas a essas barragens, deputado Bim. A primeira delas, inclusive fora desse escopo aqui mais da região, aconteceu lá na cidade de Caldas, onde os rejeitos, que não são só rejeitos como minério aqui, da produção do urânio, que são hoje colocados em barris, também enterrados no solo, e outra parte grande, o que chamam de águas, que têm problemas graves, eles chamam aquilo de águas ácidas, quando, na verdade, as barragens estão com veneno tóxico que mata a população. Naquela ocasião, o deputado Rodrigo Lopes também se fez presente, para se ter ideia, é a mesma água que desce e vai abastecer a população inteira de Poços de Caldas e todo o lençol freático. Nessa sexta-feira próxima, nós estaremos em duas barragens de Barão de Cocais e todas essas barragens aqui, citadas no seu requerimento, elas estão também na agenda dessa subrelatoria, que é da comissão especial que trata dos crimes da Vale, tanto na bacia do Rio Doce quanto a de São Francisco. Então, queria parabenizá-lo aqui por tratar, junto com o Corpo de Bombeiros, mas a gente precisa ir mais profundo. Não é só na cidade de Santa Bárbara uma barragem da Anglo Gold, que tem mais de 300 metros de fissura, e a empresa fazendo chantagem com os trabalhadores, dizendo que vão ficar sem emprego. Ou seja, uma população, uma bacia inteira pode morrer como a Vale matou em Brumadinho, e eles fazendo chantagem com os trabalhadores. Então, este requerimento é importante. Eu fui nomeado na CIP, que é esta comissão interestadual também, que trata com os parlamentares do Espírito Santo e de Minas Gerais. O deputado Adriano Varenga também é parte da CIP. E nós estamos acompanhando as barragens e a questão da repactuação. Então, gostaria de convidá-lo para que, nesta agenda, o senhor também se incorporasse na visita, que é também uma diligência. De modo que é importante que a Assembleia Legislativa esteja envolvida, profundamente envolvida, porque, a cada dia, as injustiças e essa mineração que mata, degrada, exclui, vai continuando aí a fazer seus rastros de morte. Então, obrigado, presidente. Devolvo a palavra e parabenizo o BIM da Ambulância também por esta preocupação registrada no requerimento. Obrigado, deputado Leleco. Em votação. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa o requerimento do deputado Betão. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos C3, 3E, do regimento interno, seja encaminhado ao ministro de Estado, de Minas e Energia, e ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração, Regional Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de informação sobre os motivos que ocasionaram o atraso no repasse da compensação financeira pela exploração mineral, CEFEM, no município de Passa 20, localizado na Serra Mantiqueira. Os moradores que denunciaram que é a segunda parcela do tributo que se encontra em atraso este ano e conforme explanado. Recurso de extrema importância para a gestão da cidade sendo utilizado nas obras do município. Tem um outro requerimento do deputado Betão também, que já vou aproveitar e já ler. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3E, do regimento interno, seja encaminhada ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, a ANM, em Belo Horizonte, pedir de providências para que sejam regularizados repasse de compensação financeira, CEFEM, ao município... Não, mesmo requerimento. Presidente. Desculpe. De novo. Com a palavra, deputado Leleco, para as suas considerações. Presidente, eu quero aqui lembrar do presente... Do presente, né? Requerimento do deputado Betão. Porque nós estivemos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, aqui em Belo Horizonte, por ocasião do PPA participativo, Ricardo Campos estava também presente. E nós colocamos a preocupação grave que os trabalhadores da Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, que, estando em greve, são eles quem fazem a cotação e a indicação direta do depósito da CEFEM aos municípios. Em verdade, nós tivemos, no caso de Mariana, paralisação de serviços, assim como em outros municípios. A Associação Mineira dos Municípios Mineiradores também recorreu a nós. E os trabalhadores, mesmo em greve, mesmo em greve, fizeram a base do cálculo para poder alimentar o sistema para que recursos da CEFEM fossem depositados. No entanto, os trabalhadores, legitimamente, eles clamam para que a estrutura da Agência Nacional de Mineração e dos trabalhadores, que têm pautas importantíssimas, seja, de fato, atendida. Veja, a agência, ela foi atacada de morte, porque ela foi desmanchada no último governo. E, claro, que o ministro de Minas Energia, para além de dar uma resposta da regularidade desse repasse devido aos municípios da CEFEM, tem que dar atenção também aos trabalhadores. Nós estamos falando aqui de engenheiros que fizeram Minas Energia, daqueles que fazem a medição, daqueles que têm responsabilidade, deputado Bin, na fiscalização das barragens. Olha o absurdo que nós estamos vendo aqui, uma coisa está ligada à outra. Quando não há repasse da CEFEM ao município, entende-se também que não há fiscalização das barragens, porque quem faz a fiscalização é o trabalhador da NM também. Então, o ministro se comprometeu em regularizar. E, infelizmente, a palavra do ministro não foi cumprida. Eu sei que o senhor teve presente também com o ministro Alexandre, junto com o presidente Lula, na última sexta-feira, em Parintins. Quero até parabenizá-lo por estar ali junto com o presidente Lula, que tem se demonstrado mais que um homem de energia, é um homem de palavra, que tem dado cabo a agenda nacional, colocando as propostas e promessas de governo, todas para funcionar. O Lula tem mantido a palavra, viajado o mundo, mas viaja e coloca também essas agendas para o Brasil. No entanto, o ministro de Minas e Energia não deu conta de manter a sua palavra, que era de regularizar a SEFEM e de dar atenção à pauta justa dos trabalhadores da Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, ANM, que tem pautas justas. Se não se fizer ali a recomposição daquilo que são as perdas dos trabalhadores, e se não se colocar estrutura para que a agência dê conta, nós vamos ter mais barragens estourando e matando gente em Minas e no Brasil. Importante esses requerimentos do deputado Betão, porque ele pede a regularidade e que se atenda à pauta dos trabalhadores da Agência Nacional de Mineração, sobretudo em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Eu queria só, por coincidência, eu estava lá com o ministro e ele ligou para a ministra Esther, não é? Esther. Então, pedindo a audiência justamente para falar sobre os funcionários da ANM, porque realmente foi o único que foi prejudicado. Ela prometeu resolver, mas eu estava presente quando ele ligou, falando justamente desse, eu não tenho autoridade para... Presidente, é grave, é gravíssimo. A Associação Mineira dos Municípios que dependem da CEFEM, só para se ter ideia, o município de Congonhas aprovou, deputado Adriano, um bilhão de reais, altamente dependente do repasse da CEFEM. No entanto, a CEFEM não vem. Quando a CEFEM não vem, fica buraco, exclusão e rastro das commodities, porque o minério vai embora e o recurso não chega, nem para manter a saúde, nem para nada. Então, o ministro de Minas Energia, o único ministro mineiro a ocupar um espaço importante no governo Lula, não pode deixar de atender essas pautas dos trabalhadores. Isso é grave. Eu quero dar testemunho porque não só, lógico que a prioridade é a ANM, mas o da ANM, da ANEL e também acho que da EPE, que está com falta de pessoal, de estrutura que a ministra ficou de resolver. Eu vi ele marcando essa audiência. Então, voltando aqui, são realmente dois requerimentos do Betão, um falando sobre pedindo as providências e a outra pedindo informação. Então, vou acabar de ler essa informação aqui. O deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103, o número 3 é do Regimento Tento, seja encaminhado ao Ministro do Estado, Minas e Energia e ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração, a ANM, informações que ocasionaram atraso de repasse financeiro pela exploração da SEFEM no município de Passa 20, localizado na Serra da Mantiqueira. Os moradores denunciam que é a segunda parcela do tributo que se encontra em atraso desse ano e que, explanando o recurso, é de extremo importante para a cidade e para a região. Em votação, os requerimentos do deputado Betão. Os deputados que concordam permanecem como se encontram, aprovados. Vou passar a presidência para o deputado Bi, que tem dois requerimentos de nossa autoria para que ele possa fazer a leitura e colocar em votação. Requerimentos ainda sem número para esta comissão do excelentíssimo senhor presidente da comissão, o deputado que este subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a inversão de fluxo em geração de energia distribuída no âmbito da atuação da SEMIG. Sala de comissões, 9 de agosto, deputado Gil Pereira, presidente da comissão, que este assina. E o requerimento ainda sem número ao excelentíssimo presidente que o deputado que este subscreve que a vossa excelência no artigo 103, terceiro a do regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico à sede, pedido de providências para implantação no município de Montes Claros de contratação de geração termoelétrica movida a gás natural na modalidade de leilão de reserva de capacidade referida do artigo 3º e 3º a na Lei Federal 10.848 de 2004 no regimento de, no montante de 2.000 milivatts na região sudeste para as quais 1.250 para os estados que possuam ponto de suprimento de gás natural e 750 para os estados da região sudeste na área de influência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste a Sudene que não possuía um ponto de suprimento de gás natural da data de publicação da Lei Federal de número 14.182 de 2021 sala de comissões 9 de agosto Gil Pereira presidente desta comissão em votação fica aprovado o requerimento que subscreve o nosso presidente Gil Pereira ambos por esta comissão agradeço devolvo a presidência ao Gil Pereira agradeço ao deputado Binda Blanca nosso vice-presidente por ter colocado em votação o requerimento deputado Ricardo tem dois requerimentos aqui que está acabando de concluir já fazer a leitura que seja realizada audiência pública a pedida bisolar e dezenas de empreendedores de energia fotovoltaica a fim de debater com a CEMIG os entraves que a companhia tem apresentado e com isso dificultado a ampliação e o fortalecimento do mercado de energia solar no estado em especial o norte e nordeste de Minas Gerais que seja convocado também o presidente da CEMIG para discutir essa demanda esse problema causado pelo governo do estado de Minas Gerais eu vou pedir para acrescentar se não importa botar a BGD também que tem a associação tem a BISOLAR tem a BGD então eu e ela se não não tem problema não pode pode é convida é só estamos aqui em vez de convocado porque a primeira reunião você tem convida convocado então o público que seja convidado o presidente da CEMIG para discutir esse problema causado pelo governo de Minas Gerais em discussão em votação os deputados concordam pelo outro senhor presidente esse requerimento que nós apresentamos aqui hoje ele é em função de um requerimento que nós discutimos e aprovamos nessa comissão em outra oportunidade mas que ele urge da necessidade de ter uma audiência pública nessa casa que aí deputado Leleco nós temos tido um grande problema nessa casa os assuntos são discutidos são tratados entre nós parlamentares são levados ao governo mas não são efetivados e aí nós temos lá no norte de Minas no Jequitinhon e no Mucuri deputado Gil ele é o patrono da área ele conhece bem o que eu estou falando temos centenas de empreendedores das micros e das mini usinas de geração de energia fotovoltaica questionando que a CEMIG tem anunciado que ela destravou esse processo de conexão de conectividade das energias e o que nós vimos é o contrário negações e mais negações de pedidos e muitas vezes a CEMIG nem tem negado os pedidos não ela não tem nem analisado nem respondido então deputado queria pedir aqui ao presidente deputado Adriano deputado Bim que nós pudéssemos concentrar um esforço para que a CEMIG realmente pudesse vir aqui discutir qual que é o problema que está tendo em não atender os pedidos dos microempreendedores dos empreendedores na área da energia solar e pudesse resolver se for uma questão de cronograma do gargalo que fosse apresentado com muita clareza para todo mundo saber que aquele investimento que a pessoa buscou junto ao Banco do Nordeste ao Banco do Brasil à Caixa Econômica não vai ser perdido que muitos empreendedores estão questionando que estão perdendo recursos estão tendo que pagar juros e empréstimos em função de não estar tendo benefício então presidente queria pedir o seu apoio com essa aprovação e com essa eu coloquei de convocação porque se a gente convida não vem então que convidássemos e realmente fizéssemos essa audiência é um pedido pode ter certeza deputado Ricardo nós vamos ter esse empenho máximo então esse requerimento já está aprovado tem outro requerimento de sua autoria e a mesma requerimento do deputado Ricardo Campos que seja realizada a audiência pública com a presença do presidente da CEMIC para apresentar a relação dos hospitais filantrópicos da rede SUS no estado que tem pendências deputados junto à companhia e que é presente a proposta do atendimento à lei número 14.033 barra 2023 que garante o perdão da dívida em discussão em votação os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovado pela ordem senhor presidente eu acho que essa comissão talvez assim como de assuntos municipais e também a comissão de participação popular e saúde tem agora a obrigação de debater aqui nessa casa uma legislação que foi aprovada por nós deputados e sancionada pelo governador que é aquela mesma lei que vai garantir a isenção de quase um bilhão e meio de reais para as locadoras de veículos no estado de Minas Gerais nos três anos vigentes nos próximos três anos chegará a quase 5 bilhões de reais e em contrapartida nós conseguimos aprovar também naquela mesma proposição duas emendas que visam garantir o atendimento às entidades sociais às entidades filantrópicas do estado e uma delas foi o artigo nono que rege que a CEMIG poderá autorizar o perdão da dívida dos hospitais filantrópicos dos hospitais da rede SUS e com isso fazer um encontro de contras para que eles possam ser atendidos pelos programas que a CEMIG possui de eficiência energética de doação de lei de incentivo ao imposto de renda e a legislação foi aprovada os hospitais estão procurando a CEMIG a CEMIG está negando o atendimento sequer de uma agenda para dialogar o problema então acho que por se tratar de uma questão de minas e energia a CEMIG tem um faturamento um lucro líquido de 5 bilhões de reais por ano em média nos últimos 3 anos nós precisávamos saber primeiro qual que é o montante da dívida dos hospitais com a CEMIG em informações de bastidores de próprios servidores da CEMIG para com o eixo parlamentar não chega a 180 milhões de reais e nós sabemos que a CEMIG é um estatal de capital aberto mas o maior sócio dela é o povo mineiro o estado de Minas Gerais com 51% das participações então nós queremos pedir que a CEMIG apresente o valor das dívidas e quem são os municípios os hospitais que tem essa dívida e aí é uma questão de transparência pública não tem que ter sigilo disso para que nós possamos fazer com que se cumpra a lei tem uma lei hoje que garante que a CEMIG pode perdoar a dívida dos hospitais e de que forma no meu entendimento é regulamentando aí uma resolução ou um decreto não sei qual que é o instrumento jurídico que possibilita o estado deixar de receber parte desses 2 bilhões e meio do lucro da CEMIG por ano para compensar creio eu no máximo 180 milhões de reais então essa comissão aqui além de ter esse papel de promover o desenvolvimento discutir a política energética do estado eu acho que tem esse caráter também de trazer um problema que é a dívida dos hospitais filantrópicos e da rede SUS no estado e que graças ao apoio de todos os nossos colegas aqui na casa temos aí uma condição de garantir esse perdão essa anistia das dívidas dos hospitais com a CEMIG então eu acho que trazer esse debate aqui é muito importante para efetivar esse benefício que a lei garante ao povo pode ter certeza deputado Ricardo Campos nós vamos empenhar e se Deus quiser trazer o presidente e a diretoria para que eles possam falar de todos os requerimentos que estão aprovados aqui e essa demanda realmente é muito importante a questão dos hospitais filantrópicos hospitais que atendem o sul com a palavra deputado Lelec para apresentação do seu requerimento presidente mediante o debate aqui sobre o atraso de repasse da CEFEM aos municípios conforme também requerimento do deputado Betão entendo que é importante que possamos requerer informações do ministério de minas e energias sobre a situação da greve dos servidores o senhor traz aqui também uma informação da cobrança do ministro da agência nacional de mineração que cobram por justiça as condições de estrutura da ferida ANM e que vem ocasionando o atraso no repasse da CEFEM aos municípios mineradores e que dependem altamente desses recursos para a manutenção do serviço como saúde educação e assistência social aos munícipes então apresento esse requerimento aqui na comissão de minas e energia para que a gente possa acompanhar e aproveito o mesmo requerimento para solicitar uma audiência pública aqui na assembleia legislativa com os municípios mineradores podendo inclusive convocar e convidar porque estão aqui fazendo até o acompanhamento desta reunião a associação dos municípios mineradores tá bem então solicito a realização de uma audiência pública para que eles possam atualizar as informações desse repasse e nos dizer também a importância da gente ter estrutura da ANM devolvida inclusive para a segurança de barragem dito isso são dois requerimentos um de audiência pública e este que também pede informações sobre a greve dos servidores em discussão em votação os dois requerimentos cada vez os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovados os requerimentos do deputado Leleque Pimentel quero pela hora deputado pela hora presidente pois não peço a licença dessa comissão para cumprimentar o presidente da câmara municipal lá de Felislândia nosso amigo vereador Gino que sempre tem trazido pautas importantes da questão da bacia do Rio São Francisco dos pescadores e também no desenvolvimento lá do município da região e também tem trazido Leleque colocou bem aqui a discussão Leleque com relação aos municípios que foram atingidos pela tragédia crime de Brumadinho e que estão esperando até hoje as compensações e o apoio do Estado com relação às reparações obrigado Gino pela presença quero agradecer saudar o nosso vereador alegria estar aqui saudar a deputada Bela acabei de chegar agradecer a presença do nosso amigo Ricardo Campos do deputado amigo Leleque deputado vice-presidente também amigo Binda Ambulância e do nosso deputado Adriano Alvarenga muito obrigado pela presença é sempre um prazer tê-la aqui Bela viu registrando a sua presença aqui dessa deputada brilhante cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e um bom dia a todos aí e aí e aí e aí e aí